Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre truques dos stores. Se você ainda não me conhece, eu sou a França Felice, muito prazer. Sou apaixonada por beleza, pelo mundo da moda, por viajar, aliás, quem não ama, né? E aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal e gostou do meu conteúdo, aproveite e se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações sempre com postar vídeos novos e me segue no Instagram. E estou sempre compartilhando meus looks e muitas dicas por lá. No vídeo de hoje eu vou contar os meus truques dos stores. Eu sei que vocês gostam bastante desse assunto. Muita gente me pergunta como é que eu faço tal coisa nos meus stores. E hoje é o vídeo que eu vou dar essas dicas pra vocês e vou ensinar todos esses truques. Então vamos ao vídeo. Truque 1 então, nós vamos abrir o Instagram. Vamos... A dica aqui é pra você postar uma foto, digamos assim, do feed. Eu não tenho essa opção, né? Porque o Instagram não liberou essa função pra mim, mas geralmente vocês vêm aqui e conseguem compartilhar a foto lá no feed, né? No stores. Eu não tenho essa função. A gente vai tirar uma foto. Pra quem não tem um fundo, a gente vai vir aqui no pincel. Vai escolher uma cor. Vai escolher... Esse verde pode ser. A gente vai clicar aqui e vai escrever. Por exemplo, se for uma nova foto, a gente vai escrever new photo, foto nova. E aí depois você escolhe a fonte que você quer. A gente vai escrever isso várias e várias vezes até preencher. Adicionar, uns copiar, uns colar. Até preencher toda a imagem aqui. Vou mudar aqui a fonte pra ver qual que fica melhor. Esse aqui. A gente vai continuar. Vem enchendo. A gente vai arrumar assim, conforme ele fica em toda a foto. Toda a imagem aqui. A gente vai lá no rolo da câmera. Vai copiar a foto que você postou no feed. Ou, como eu falei pra vocês, né? Vai só mandar pros stories. Eu, como não tenho essa função, eu vou colar aqui. E aí a gente vai colocar a imagem aqui. E vai publicar, né? Assim, você pode mudar o fundo. Você pode mudar o que você vai escrever ali atrás. Pode mudar a fonte, como você achar melhor. Pode ser essa aqui também, né? Não sei. Vai do gosto de vocês. Mas, eu acho que essa outra aqui ficou melhor. E acho bem bacana. Porque daí enfatiza que é tipo uma foto nova. Eu gosto bastante desse truque. O segundo truque é usando o Gboard. Você tem que baixar. É um teclado do Google. Você vai escrever lá. Gboard. Aí você vai baixar ele e vai seguir as instruções pra habilitar ele. E ele vai aparecer no seu teclado. Então a gente vai tirar uma foto aqui, digamos assim. Vamos escolher um fundo. Você quer postar uma foto e quer colocar alguns efeitos na foto. Vamos colar a mesma foto aqui. E daí a gente vai clicar aqui e vai procurar aqui. Gboard. A gente vai vir aqui do ladinho. Vai escrever, por exemplo, para o heart png. A gente vai buscar. E vai buscar aqui nesse iconezinho de imagem. Tem GIF também. Mas aí a gente vai pesquisar o GIF ou a imagem assim. Vamos copiar. Vamos colar. Às vezes não dá certo, né? Porque às vezes não tá em png. Aí a gente vai lá de novo. Heart png. Vem aqui. Esse aqui eu acho que tá no fundo png. Então a gente pode adicionar aqui. Depois você pode ir adicionando várias coisas. Vamos ver. Flower png. Mas aí você pode pesquisar. E aí ele tem essa função de você achar os stickers. Mas ele não tá achando os stickers bons. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver. Star png. A gente vem aqui. Ele tem. De estrela. A gente copia. E aí você vai usando a sua criatividade e imaginação. E vai procurando os stickers. Tem também os stickers que você pode ter no seu ar, né? Mas isso aí serão assim para o próximo vídeo. Mas para o próximo truque. Que é o truque dos GIFs. Muita gente sabe, né? Utilizar os GIFs. Mas quando você tem, tipo, aquela mesma função da foto. E você não quer colocar um fundo, alguma coisa. Ou não sabe como colocar ele. É uma opção mais fácil. Tem essa opção dos GIFs. Como eu falei para vocês, eu não tenho a função. Mas aí vocês vão lá. Vão pegar a foto que vocês querem. Vão adicionar nos stories. Vou pegar essa aqui mesmo. E a gente vai colocar aqui. E vai pesquisar GIFs. Eu gosto bastante de pesquisar o de flor. Eu gosto desse de flor aqui. Mas veja. Esse aqui eu gosto. Aí a gente vai brincando e vai adicionando. Aqui, às vezes, tem algum que pode combinar também. Mas aí você vai pesquisando. Vamos ver. No ar esteric. Ó. E aí você vai brincando e vai adicionando os GIFs. Do jeito que fique bem bonito. Você pode usar os pincéis também. Você pode ir adicionando vários e vários e vários GIFs. Pela foto que é uma dica super bacana e fica bem legal. Mas para o quarto truque. E é fundo de glitter. Você pode fazer com qualquer fundo que você quiser. A gente vai vir aqui. Tem que baixar a imagem com fundo assim. De glitter. Ou gradiente. Ou fundo que você quiser. A gente vai vir aqui. Vai escolher uma cor. Vou pegar o rosa. E vou pintar tudo. Aí a gente vem. Pega a foto que a gente quer. Copiei. Eu vou colar a foto aqui. E depois você vai fazendo os desenhos conforme você quiser. Você pode pegar a borracha. Você pode diminuir aqui também. Você pode fazer assim. Pode escrever. My Love. Com essa letra maravilhosa aqui. Pode fazer várias coisas. Assim. Ou pode fazer várias bolinhas. Dá para comentar também. Que daí ele vai ficar com o efeito do glitter embaixo. Então essa dica é bem legal. Para qualquer coisa. Você pode pegar qualquer fundo. E botar a sua foto em cima. E depois só ir fazendo os detalhes onde você quer. Tem também o que eu uso bastante. Que é usar a borracha. E fazer tipo uma moldura. Na volta da imagem. O que eu gosto bastante de fazer. Fica legal. Então assim também é uma ótima dica. E aí você usa a sua criatividade. E faz do jeito que você gostar. Uma dica. Uma dica que eu estou utilizando recentemente. Que eu sou apaixonada. E muita gente já me perguntou. Então eu vou contar para vocês. O meu segredozinho de como fazer. Pegar esses stories aqui. Do evento de hoje. A gente vai pegar o Tio. Com N. Eu gosto de usar a fonte forte. E aí a gente escolhe a cor aqui. E tem vários jeitos que você pode usar o Tio. Você pode usar ele aqui no cantinho. Como uma bolinha. E pode colocar outro Tio aqui também. E aí fazendo tipo uma camada. Assim. Foi o que eu usei esses dias. Fica legal. Aí você escreve aqui em cima. Por exemplo. Vamos ver. Logo o shake. Aí você vem e coloca aqui. Ou pode usar o Tio aqui no meio. Só você ir arrumando. Olha só. Esse Instagram está bem louco. Porque ele some com as coisas do nada. Vamos lá. Continuando. Você pode vir com o Tio aqui no meio. Que eu acho legal também. Aqui assim. Aí você escreve o seu texto aqui. Que legal que fica. E aí você pode incrementar, né? Como você quiser. Digamos assim. Dá pra fazer um pontilhadinho. Bem feito, né? Não assim como eu fiz. Dá pra usar as bolinhas. Fazer várias coisas. O Tio também temos a opção de usar aqui. Assim. Eu gosto bastante desse efeito. Parece uma baleia. Sei lá o que parece isso aqui. Mas esse efeito é assim. Uma onda. Dá pra colocar também lá em cima. Eu gosto bastante também. Eu usei esses dias. E aí é só você usar a sua criatividade pra usar ele. E tem outras formas também. Deixa eu fazer mais uma aqui. Acho que esse. Aqui nesse caso. Um. Assim fica melhor. Vou pegar um. Pode fazer ele com. Opa. Uma bordinha. Assim. Você coloca aqui. E daí coloca outro aqui. Tipo aquele efeito assim que faz com o pincel. Mas o único problema desse aqui. É que não tem como arrumar, né? Então ele tem que... Ele vai ficar por cima assim mesmo. Aí você pode mudar a cor. Aí você adiciona aqui. E vai arrumando bonitinho. Deixa eu ver aqui. Adiciona assim também. E aí vai fazendo. Vai brincando. Que eu acho que fica super legal esse efeito aqui também. E é isso. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo. Curtam bastante. Compartilhem. Que daí eu volto com mais truques e dicas pra vocês aqui. Tá bom? É isso. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau. 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 Amém.